Olá, nessa aula nós vamos falar sobre três tipos de escolas que existiram no decorrer da educação de surdos. Então, nós vamos começar pela escola inclusiva, nós temos aí em todos os espaços escolares esse discurso de inclusão, que na verdade é um discurso que fica muito bonito quando se fala, mas que na realidade a gente percebe que não acontece. Vocês que estão se especializando, provavelmente alguns já são professores e devem vivenciar situações que são mais de exclusão do que propriamente de inclusão. O surdo tem uma condição diferente do ouvinte. Se entra numa escola uma criança com síndrome de edal, a língua dela vai ser língua portuguesa. O surdo tem essa condição linguística que é diferente, ele precisa da língua de sinais. E nós sabemos que não temos profissionais em número suficiente para atender a demanda, para atender todos esses surdos que circulam por esses ambientes escolares. Então, o que acontece? Esses surdos ficam lá fazendo de conta que aprendem porque eles não aprendem, os professores ficam fazendo de conta que ensinam porque também não conseguem ensinar porque o surdo não está ouvindo, ele está apenas vendo a boca se mover, se mexer, mas não está entendendo nada porque ele não escuta. Não adianta escrever porque o surdo não é alfabetizado e se ele não for alfabetizado por meio da língua de sinais, ele não consegue ser alfabetizado só pela língua portuguesa. Então, nós temos aí uma inclusão que de fato não acontece. Ah, mas professores, se colocar um intérprete, vamos pensar uma criança que ingressa na escola, nessa escola comum, que se diz inclusiva, aos seis anos de idade. Essa criança vem de uma família de ouvintes que se comunicam por meio da língua portuguesa. Essa criança não teve acesso à língua de sinais. Então, ela entra para a escola sem saber a língua de sinais. Se você coloca um profissional sinalizando, essa criança não vai entender. Então, o que tem que ser feito? A coisa mais importante, a decisão mais importante é de inserir a criança surda, já assim que diagnosticada a surdez, num centro especializado, numa sala de recursos, numa escola bilíngue, para que ela tenha acesso à língua de sinais e para que quando ela for inserida na escola, ela esteja no mesmo nível linguístico da criança ouvinte, para que ela, então, aprenda os conteúdos por meio da sua língua. Ela só vai conseguir ser alfabetizada se ela tiver já adquirido a língua de sinais e a sua aprendizagem for por meio da língua de sinais também. Então, nós sabemos que nas escolas comuns isso não acontece. O professor que está ensinando os ouvintes, ele não sabe língua de sinais. Então, ele não sabe também o modo como o surdo aprende, certo? Então, essa é a escola, como vocês podem ver nesse slide aqui, que é um desenho criado pela professora, que tem uma professora lá explicando, né? E o que ela está explicando tem uns personagens ouvintes que estão entendendo. Isso é demonstrado por meio desses pontos de exclamação, né? Ali no balãozinho na cabeça dos ouvintes. Ao lado do ouvinte tem um surdo com vários pontos de interrogação, certo? É dessa forma que o surdo entra e sai de uma sala de aula, né? Com pontos de interrogação, assim, não está entendendo nada. Vejam que os ouvintes estão exclamando porque eles estão entendendo. Então, lá na mente deles, eles estão admirados com aquilo que a professora está falando. E o surdo não. Mesmo assim, o surdo precisa permanecer nessa sala de aula porque ele precisa da presença, né? Porque senão ele pode reprovar por excesso de faltas. E ele tem que ficar ali quatro horas diária, durante 20 horas semanais, 200 dias do ano, sem saber o que está acontecendo. Sem saber por que estão rindo, por que estão chorando, quem são as pessoas que entram e saem de sua sala de aula. Essa é a inclusão que nós estamos tendo nos dias atuais, certo? Essa é a escola inclusiva. Houve um equívoco, né? Quando começou a se falar em inclusão, né? O equívoco está entre dois conceitos. O conceito de acesso e de acessibilidade. O que é acesso? Acesso é a entrada de uma pessoa em um ambiente, né? Então, o surdo, ele teve direito a acessar uma sala de aula, sentar-se numa sala de aula e estar presente ali. Mas ele não teve acessibilidade. Ele não está tendo acessibilidade. Acessibilidade é você dar condições para esse surdo aprender, adquirir os conhecimentos, os conteúdos, da mesma forma que o ouvinte está tendo, né? Então, há uma certa confusão, né? Porque chama-se de acessibilidade o simples acesso, a simples entrada do surdo na escola. Isso não é inclusão, isso não é acessibilidade. A presença do intérprete também não assegura que a inclusão aconteça. Porque, vejam vocês, às vezes uma instituição de 400 alunos, mais ou menos, nós temos ouvintes, nós temos dois, três alunos surdos, digamos assim, e tem um profissional intérprete, né? Às vezes a cidade não tem mais profissionais formados, tem um intérprete. Esse intérprete, a gente precisa pensar que ele é um ser humano, né? Ele fica doente, ele precisa faltar. E aí, como é que fica, né? A gente pensa assim, o professor vai parar o conteúdo, ele vai deixar de dar aula porque o intérprete não veio para a aula? Não, ele vai continuar. Com isso, o surdo está perdendo, certo? E o surdo tem necessidades comunicativas além da sala de aula, né? Tem coisas que ele precisa ir lá perguntar para a equipe pedagógica, para o diretor, para as pessoas, né? Para os funcionários na escola. E aí tem o bloqueio da comunicação, né? Então, isso não pode chamar de inclusão quando o surdo se depara com tantas barreiras comunicativas dentro do espaço escolar, certo? Então, ter um profissional intérprete de Libras não assegura também a inclusão. Não é sinônimo da inclusão. Aí foi criado o atendimento educacional especializado. O que é o atendimento educacional especializado? Que hoje nós temos nas salas de recursos, né? O aluno fica um período na sala comum, vejam nesse slide aqui. No outro período, ele está nessa sala de recursos, né? Que também não deixa de ser um atendimento educacional especializado. Então, aquele conteúdo que o surdo não aprendeu lá, num período, digamos, no período da manhã, ele vem à tarde, né? Seguindo um cronograma construído pelo professor especialista, é ter um reforço nessa sala de recursos. O problema é que esse professor especialista atende um número grande, né? Às vezes de surdos. E esse cronograma, ele... O tempo que o surdo permanece ali é muito pouco para ele ter acesso a todo o conteúdo que foi trabalhado no período da manhã. Vejam que não chega a ser reforço. O profissional tem que trabalhar com todo o conteúdo porque lá no período da manhã o surdo não conseguiu aprender nada porque estava apenas falando, né? Agora, nesse espaço que tem um profissional que sabe língua de sinais, nesse espaço o surdo permanece menos tempo. E isso é um equívoco, né? É contraditório. Porque se é nesse espaço que o surdo aprende, de fato, por que é nesse espaço que ele fica menos tempo? Porque ele tem que permanecer naquele lá que ele não entende nada. Então, eu acho que é uma saída muito paliativa, digamos assim, à sala de recursos, certo? O atendimento educacional especializado. Então, essa é a escola inclusiva, certo? Passamos agora para a escola especial. A escola especial, ela vigorou por longos anos, né? Por longas décadas no Brasil. Em cada cidade, né? A gente podia dizer que tinha uma escola especial. O problema que é a escola especial, ela também focava muito na recuperação auditiva do aluno, né? Algumas escolas, alguns profissionais, viam o surdo apenas como uma orelha, né? Uma orelha que não estava funcionando e que precisava funcionar. Então, o tempo do surdo nessa escola não era um tempo ocupado com a parte pedagógica, né? Digamos assim. Mas mais com a parte assistencialista, né? O surdo vai encaminhado para psicólogo, para assistência social, para fonoaudiólogo, enfim. E o surdo nessa escola especial não aprendia conteúdos de fato. E sem falar que nessas escolas especiais não havia pessoas fluentes em língua de sinais para trabalhar com a metodologia bilíngue, né? Que é a metodologia mais adequada para a educação de surdos. Então, a escola especial também não é a melhor saída para a educação de surdos. Hoje, o que a gente... A principal luta nossa, né? Da comunidade surda, quando eu falo comunidade surda, a gente coloca todas as pessoas que estão ligadas aos surdos, não só aos surdos, né? Mas familiares, professores, intérpretes, pesquisadores, enfim. A nossa luta, o nosso movimento é para conseguir escolas bilíngues, né? A nossa visão é que é na escola bilíngue que o surdo realmente aprende. É nessa escola que ele vai ter todos os direitos que o aluno ouvinte tem lá na escola comum, né? O aluno ouvinte chega na escola comum já dominando a língua que está sendo falada naquele ambiente. O surdo vai para a escola bilíngue já, bebê, né? Quando ele é bebezinho, ele adquire a língua de sinais e quando ele está na fase de alfabetização, de escolarização, ele vai ser escolarizado por meio da sua língua 1, que é a língua de sinais, da mesma forma que o ouvinte está lá sendo escolarizado por meio da sua língua 1, a língua portuguesa. Então, a educação de surdos realmente só acontece de forma efetiva se for nesse espaço, nas escolas bilíngues. Então, o bilinguismo a gente já viu, né? São duas línguas. Mas, professora, existem escolas bilíngues sim. Existem várias, diversas. E com agora, com os surdos, com os professores doutores que estão atuando no Ministério da Educação, no MEC, estão sendo fundadas muitas escolas bilíngues em todo o Brasil, certo? E nesse espaço, nessa escola bilíngua, trabalham professores surdos também, né? Porque eu já frisei numa aula anterior a importância do professor surdo trabalhar com os surdos, né? No desenvolvimento da sua identidade, da sua cultura, enfim. E na aquisição da língua. Então, nesses espaços trabalham os surdos, mas também trabalham professores ouvintes que dominam a língua de sinais, né? Que são fluentes em língua de sinais para trabalhar com a língua 2 do surdo, que é a língua portuguesa. Nós já vimos também, né? Que existe o INE, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. É uma referência de escola bilíngue, né? Que está lá no Rio de Janeiro. Mas, professora, e se uma cidade não comporta uma escola bilíngue? Porque tem que ter um número X de surdos, né? Para estarem nas escolas bilíngues. Nós temos um relatório, um relatório bilíngue, um relatório que foi elaborado por pessoas ouvintes e surdas em 2014. Esse relatório, ele explica de forma minuciosa como se deve fundar, criar uma escola bilíngue, né? Então, esse relatório está disponível para vocês na plataforma. Eu gostaria que vocês lessem e a gente pode discutir no fórum também. Esse relatório, ele diz que as cidades que não comportam uma escola bilíngue, elas podem criar classes bilíngues. Então, é como se fosse essa sala de recursos, mas com profissionais, com a dupla, no caso, com o professor surdo, mas o professor ouvinte trabalhando em tempo integral com o surdo. E não só aquele espaço de tempo do cronograma, aquele curto espaço que o surdo vai em período contrário. Uma classe bilíngue teria que adotar todas as estratégias da metodologia bilíngue, né? Trabalhar em tempo integral com a língua de sinais como língua 1 e com a língua portuguesa como língua 2. E a dupla, né? O professor ouvinte e o professor surdo. Então, aí poderia trabalhar com um número mais restrito, com menos surdos, né? Na classe bilíngue. Então, são as duas formas que temos, né? A escola bilíngue, quando o centro, quando é uma cidade grande que comporta, né? Como Curitiba, por exemplo, que há várias escolas bilíngues. E as escolas menores, então, pode-se criar classe bilíngue dentro da própria escola comum, certo? Vocês podem ver também algumas fotos quando a professora atuava, né? Aqui eu trabalhava em centro de surdez, centro de atendimento especializado. Se a gente perceber, lá na década de 90, quando eu trabalhei com surdos, até 2010, mais ou menos, eu trabalhei de 1994 até 2010, né? Foram, assim, eu acho que foram cerca de 20 anos trabalhando com surdos. Tanto a parte de aquisição da linguagem, quanto acompanhando como tradutora e intérprete de Libras. Nessa foto, vocês podem perceber que a professora está dando aula em Libras. Então, eu tinha um grupo de uns 9 ou 10 alunos, mais ou menos, né? Sete alunos eram da mesma faixa etária. E eu trabalhava com a língua de sinais como língua 1. Alfabetizei em surdos, depois de toda a parte de estimulação da linguagem. E aí, eles seguiram, né? Para o ensino fundamental lá do sexto ano, enfim, acompanhados por mim também como intérprete. Essa outra foto, vejam que eu estou trabalhando a diferença entre o do, o da, o de, né? Coisa que o ouvinte já vem com essa diferença, né? Ele fala, a mesa é de madeira, né? Esse chocolate é do fulano. Então, ele já vem com isso incorporado em sua linguagem. E para o surdo, a gente precisa trabalhar, porque na língua de sinais, a gente não sinaliza. As conjunções, as preposições, alguns tipos de verbos, né? Enfim, os conectivos não são sinalizados. Às vezes, o surdo também não escreve. Muitas vezes, ele não escreve esses conectivos. E a pessoa leiga, né? Nesse modo como o surdo se comunica, acaba achando que o surdo está escrevendo errado. E não é. Ele está apenas usando a estrutura da sua língua 1, da língua de sinais, para escrever, certo? Então, vejam aqui nesse slide, o professor está ensinando essa diferença. E aqui também tem algumas recomendações ao professor, né? Para concluir, o aluno surdo tem seu aprendizado somente por meio do contato visual. O nosso principal canal de aprendizagem é a audição, né? Mesmo que vocês não estejam me vendo, vocês podem me ouvir. Porque o nosso canal de aprendizado é a audição. Do surdo é a visão, certo? Então, conforme explicado, os conectivos não são sinalizados na língua de sinais. Então, logicamente, muitas vezes também não são escritos na estrutura da escrita do surdo. A poluição visual, já que o principal canal de aprendizado do surdo é a visão, então a poluição visual também prejudica o aprendizado do surdo. Digamos que tem um intérprete parado e atrás do intérprete tem um cartaz todo colorido ou alguém está, assim, muito pertinho, com roupa muito chamativa, vai atrapalhar a visão, o aprendizado do surdo. Assim como se tivesse um som muito alto aqui e eu tentando explicar o conteúdo, também vocês seriam prejudicados. Então, a poluição visual não é adequada para o surdo. Os surdos costumam dizer que eles têm a visão periférica mais desenvolvida do que a dos ouvintes. Então, eles dizem assim, cuidado, que a gente enxerga por frente, pela lateral e atrás também. Então, eles têm uma visão mais apurada. Dizem que quando uma pessoa perde o sentido, desenvolve-se outro sentido com mais profundidade. Quando nós temos o intérprete em sala de aula, a gente tem que pensar que o intérprete não é responsável pela aprendizagem do surdo, pelos conteúdos. O aluno surdo é de responsabilidade do professor. O intérprete, ele está apenas para mediar a comunicação entre as pessoas que estão falando e os surdos que estão sinalizando, certo? Não é responsabilidade do intérprete alfabetizar, corrigir ou elaborar provas. E é direito do professor ter o intérprete em sala de aula. Eu gosto de terminar sempre com essa frase aqui, em toda situação duvidosa, paciência e bom senso é o que sempre deve prevalecer, certo? Nós não vamos ter uma saída ou uma determinação, uma estratégia que seja útil para todos os surdos ou para todos os alunos. Nós temos alunos ouvintes que são diferentes, que aprendem de forma diferenciada dos demais. Então, nós temos surdos também que aprendem de forma diferente de outros surdos. Então, a gente precisa conhecer as especificidades de cada surdo para ver o que se precisa utilizar com ele como meio de ensino-aprendizagem. E incluir significa oferecer educação de qualidade para todos. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigada e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti